Gente, olha só, mostrando vocês, hoje, meus filhotinhos de galinha da Angola, olha só. Aí, meu filho tá com moto na mão. Eu vou até colocar ele lá, coloca ele na gaiola, ele não gosta que pegue ele, não. Eu ia pegar pra vocês poderem ver, mas tá vendo? Ele fica muito agitado. Aí, gente, olha só. Quantos dias já tem esses filhotinhos? Eles têm mais ou menos uns 12 dias, tá? Olha o tamanho deles. Olha como é que eles têm as perninhas compridas. O que eles comem? Eles comem ração, tá? Ração pra pintinho mesmo. Se eu chegar lá na casa do fazendeiro, na água pecuária, e vai falar que você quer ração pra pintinho, é isso que os filhotinhos da galinha da Angola comem, tá? Aí tem a água ali. Eu botei uma caixinha aqui, gente, pra eles poderem ficar, tá? Aí, de noite, aqui é porque tá de dia, estão no quintal aqui pra pegar um vizinho. Mas, de noite, o que eu vou fazer, gente? De noite, eu vou colocar eles na caixinha de papelão, porque como eles são filhotinhos, eu não gosto de deixar eles pegando sereno, tá? Então, assim, friagem, sereno, que essa gaiola é destampada, né? Ela é toda furada aqui em cima, dona Nova, pra vocês verem. Então, de noite, eu coloco eles na caixinha, tá? Pra eles ficarem quentinhos. Eles têm que ficar quentinhos, porque eles são filhotes. Pra não morrer. Geralmente, a galinha da Angola, quando ela choca os seus filhotinhos e nasce, é bom você tirar e você mesmo cuidar. Colocar numa caixinha bem quentinha, de isopor, ou numa caixinha aí com maravalha, no fundo, fechadinha, com os furinhos, pra eles ficarem bem aquecidos, tá? Pelo menos nos... Até os 20 dias aí. Eu vou deixar eles aqui, pra eles ficarem maiorzinhos, pra eles ficarem com a imunidade melhor, né? Pra poder soltá-los, né, gente? Porque eu vou soltar eles no meu sítio lá e vou deixar eles à vontade lá. Mas aí, só quando eles estiverem grandinhos. Por enquanto, eles estão aqui na minha casa e eu tô pegando deles dentro da gaiola. Tá? Pra nenhum animal pegar eles. E de noite, eu vou colocar eles na caixinha. Como eu disse pra vocês, tem que ficar quentinho, ó. Vou mostrar de perto pra vocês, ó. Dando pra vocês verem. São quatro. Como eu disse, não tem como saber se é o macho ou se é a fêmea. Daqui a uns dias vai dar pra saber, né? Gente, eles pulam alto. Olha só, gente. Não tá dentro da ração dele. Eu tô pegando porque eles podem fazer o número dois ali, né, gente? E depois vai comer, né? Aí pode fazer mal, né? Então, essas daqui são os meus filhotinhos de galinha d'angola. Nem parece, né, gente? Tão miudinho. Mas daqui a uns dias vai estar tudo grandão. Eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Gente, vai assistindo aí o canal. Dá um joinha no canal se gostaram. Que eu vou mostrar pra vocês aí direto. O tamanho deles explicando pra vocês tudo direitinho, ó. E aí E aí E aí E aí Obrigado.